O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Alvarez. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público no Mato Grosso do Sul, professor especialista em penal. E nesta semana, no Saber Direito, estamos vendo o tema da punibilidade e da prescrição. Na aula de hoje, iremos analisar os aspectos gerais da punibilidade. Na primeira aula, estudamos a punibilidade e todos os seus aspectos. Na segunda aula, estudamos as causas extintivas dessa punibilidade. E nesta terceira aula, iremos ver a prescrição e os aspectos gerais da prescrição. Começando pelo seu conceito. A prescrição, ela é uma causa de extinção da punibilidade que vem da perda do Estado do seu poder, dever punitivo, por um certo decurso do tempo. Então, o conceito é bem simples. O Estado deixa passar um tempo muito grande para poder punir aquele agente e, por isso, perde o direito de fazer. Não pode mais exercer essa pretensão que tinha inicialmente. Como vimos na primeira aula, a pretensão punitiva, ela surge a partir do momento em que o crime é cometido. No cometimento do crime, surge aquela pretensão punitiva do Estado de chegar a uma sentença penal condenatória e, depois, satisfeita a pretensão punitiva, o Estado quer ocasionar uma pretensão executória de que aquela pena seja efetivamente aplicada ao agente. O conceito, então, de prescrição, ele é bem simples e a prescrição está prevista no artigo 107, no seu inciso 4 do Código Penal e também tem previsão do artigo 109 ao artigo 119 do mesmo Código Penal. Na aula passada, falamos que, neste mesmo inciso, estão previstos a prescrição, a decadência e a perempição. Guardamos a prescrição para falar sobre todos os seus temas nessas últimas três aulas do Saber Direito. Na aula de hoje, como estamos analisando somente as causas gerais da prescrição, iremos tratar sobre a natureza jurídica da prescrição. Qual a natureza jurídica que tem uma prescrição penal? A prescrição, a doutrina se diverge em três correntes. A primeira, a prescrição teria uma natureza processual penal, de matéria processual penal. A segunda, a prescrição teria uma natureza jurídica de direito penal, direito material. E na terceira corrente, os autores revelam que a prescrição teria uma natureza jurídica mista, misturando a primeira, a natureza jurídica de processo, com a segunda, a natureza jurídica de norma penal. Essa natureza jurídica irá ter uma relevância muito grande no nosso estudo da prescrição, porque a depender de como nos enxergamos a prescrição, ela irá retroagir para ajudar o réu, ela irá também, o cômputo do prazo da prescrição será feito de uma forma diferenciada. É pacífico na jurisprudência e na doutrina que prevalece a segunda corrente, de que a prescrição tem uma natureza de norma penal e não de norma processual. Sendo uma natureza de norma penal, a prescrição sendo uma norma penal, ela retroage em benefício do réu. O réu poderá ter, em seu benefício, uma lei de prescrição que surja depois do cometimento do crime. Também terá influência no cômputo do prazo. O cômputo do prazo será feito de acordo com o artigo 10 do nosso Código Penal. O artigo 10 do Código Penal revela que o prazo da prescrição, ele inclui o dia do começo e exclui o dia do final. Isso vai ter uma relevância muito grande, porque se o agente que comete um crime às 11 horas do dia 20 do mês de maio, ele terá sua prescrição alcançada, passado um certo lapso de tempo, no dia exato do mês posterior, de um ano após, por exemplo. Vamos usar aqui um ano como exemplo. Quando se daria a prescrição? Se o crime foi no dia 20 de maio, será dali um ano exato, no mês de maio, voltando um dia, no dia 19 de maio, por exemplo. Por que acontece isso? Porque como a prescrição é matéria penal, esses prazos são contados pelo calendário gregoriano, pelo nosso calendário normal, e não contado dia a dia. Então, um ano para a prescrição, ele terá 365 dias ou pode ter 366 dias, dependendo da previsão do ano. Ele conta um ano como ano inteiro e um mês como mês inteiro. Não despreza o dia do mês. Se tiver 30 dias ou se tiver 31 dias, será contado como um mês. Além disso, o prazo, ele conta, como você pode ver no exemplo, de qualquer fração que exista dentro do processo. Então, se o agente cometeu o crime às 23 horas e está faltando apenas uma hora para concluir um dia, aquele dia será contado como um dia inteiro. Não será excluído. Aquele primeiro dia, ele entra no cômputo da prescrição. Seguindo o nosso tema, nós temos os fundamentos. Os fundamentos da prescrição. Quais são os fundamentos para que a prescrição exista? Damasio enxerga três fundamentos para a prescrição. O primeiro seria a teoria do esquecimento ou o decurso do tempo. A prescrição, ela exige que o Estado faça aquele processo com celeridade. Não pode o Estado deixar de punir o agente ou ficar punindo o agente por muito tempo. A prescrição vem para regular esses prazos. O processo não pode correr indefinidamente. Assim, tem prazos prescricionais que incidem dentro do processo para que aquele processo não dure eternamente, encerrando o processo, extinguindo o poder punitivo do Estado. O Estado, então, perde o seu poder punitivo por conta deste primeiro elemento da natureza da prescrição. O segundo fundamento da prescrição é a correção do condenado. Na correção do condenado, o condenado que hoje é punido por um crime não é o mesmo condenado que daqui a 20 anos será punido. Assim, se hoje eu cometo um crime e minha punição só vem daqui a 20 anos, eu não estou punindo o mesmo homem. O homem que está sendo punido daqui a 20 anos pode ter se ressocializado, pode ter nunca mais delinquido, pode não ser reincidente. O prazo não pode passar por muito tempo à espera de uma condenação. A condenação, ela tem que ser, de certa forma, rápida. Atendido os pressupostos do processo, ela tem que ser rápida. Então, um outro fundamento de existência da prescrição é o decurso do prazo, que não pode ser infinito. O terceiro fundamento da prescrição é a negligência da autoridade. A autoridade não pode ser negligente ao ponto de deixar que um processo ocorra por um tempo indeterminado. Este processo tem que se encerrar, como já disse, dentro de um prazo viável, dentro de um curto espaço de tempo. Se a autoridade, seja o juiz, seja o promotor, seja o delegado de polícia, esquecer aquele processo por muito tempo, ele não mais terá utilidade. Vamos dar um exemplo. Num crime de lesão corporal. Num crime de lesão corporal simples, em que apenas seja de três meses a um ano de prisão, a prescrição chamada em abstrato ocorrerá em três anos. Não pode, então, o delegado de polícia deixar aquele processo na gaveta, vamos dizer assim, por quatro ou cinco anos, porque não faria mais sentido punir aquele agente. Por isso, a prescrição alcançaria este processo e este processo, então, seria extinto por essa causa extintiva da punibilidade, que é a prescrição em abstrato aqui no caso. Pegamos a pena em concreto e achamos qual é a tabela, jogamos na tabela do artigo 109 e achamos qual é o prazo prescricional. Tudo isso vamos conversar no decorrer desta primeira aula. O próximo tema que temos que analisar sobre prescrição é o seguinte. A prescrição penal não é igual à prescrição civil. Nós temos de um lado uma prescrição penal e de outro uma prescrição civil. Temos que separar bem as duas matérias para que você possa compreender. A prescrição civil, ela pode ser tanto aquisitiva de direitos quanto extintiva de obrigações. Veja a diferença. Um processo de uso capião. Um indivíduo, passado determinado período de tempo, como proprietário daquele imóvel, que não é dele no início, ele tem a aquisição daquela propriedade. Então, nós temos um período aquisitivo, uma prescrição aquisitiva de um direito. O direito de ter para si aquele imóvel pelo qual ele morou por um determinado período de tempo. Essa é a prescrição civil aquisitiva. A prescrição civil também pode ser extintiva. Hoje, eu empresto R$ 50,00 para um sujeito que não venha me pagar. Por isso, eu preciso entrar com um processo contra ele para reaver esse dinheiro que eu acabei de emprestar. Só que eu não posso deixar passar um longo período de tempo, porque senão, essa obrigação minha, esse dever meu, esse direito meu de poder receber esse dinheiro, ele acabará extinto pela prescrição civil. Qual a diferença para a prescrição penal? A prescrição penal, ela apenas é extintiva, ela não é aquisitiva de direito. O Estado apenas extingue o seu poder punitivo. Ele nunca vai ser aquisitivo de direito. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença importante é que a prescrição civil trata de particulares. Ela trata entre dois particulares. A prescrição regula situações entre particulares. Já na prescrição penal, nós temos o inverso. Ela regula o interesse da sociedade como um todo. A segurança jurídica de que aquele processo terá um andamento de acordo com a regularidade processual e de acordo com um tempo razoável de duração, que são princípios, inclusive, do processo penal, que ele tem uma razoável duração. Assim, a prescrição civil interessa a partes, enquanto a prescrição penal interessa a toda uma sociedade. A terceira distinção que podemos fazer é com relação, no procedimento civil, a prescrição pode ser convencionada. As partes podem entender que vão deixar de lado a prescrição. Então, os agentes ali, os particulares, como vimos, na prescrição civil podem convencionar e dizer aqui não vai incidir a prescrição. Ou a prescrição vai ficar superada nessa determinada relação entre as partes. No procedimento penal, já é diferente. Eu não posso, eu, réu, não posso convencionar com o Estado para que ele exclua a prescrição daquele processo em concreto. O processo, dentro do direito penal, ele tem que ter um prazo prescricional. Apenas alguns crimes, e vamos tratar isso na sequência, apenas alguns crimes são imprescritíveis, não todos. Por isso, somente esses não terão prazo para conclusão. Agora, todos os outros crimes terão prazo determinado para se extinguir. E não posso, eu, réu, convencionar com o Estado de que aquela prescrição não ocorrerá naquele determinado crime. Eu tenho que obedecer a norma penal vigente que os crimes prescrevem. Então, essas são as principais diferenças entre uma prescrição civil e uma prescrição penal. O que estamos trabalhando nessa aula é sobre a prescrição penal, que pode incidir na pretensão punitiva ou na pretensão executória. O próximo tema que iremos trabalhar são as espécies de prescrição. Aqui, eu gostaria de atenção redobrada dos alunos, porque é exatamente neste ponto em que ocorrem as maiores confusões sobre o tema de prescrição. A prescrição, ela pode ocorrer, como eu acabei de dizer, em dois momentos. Nós temos prescrição, que pode ser da pretensão punitiva, ou prescrição, que pode ser da pretensão executória. Vamos relembrar a nossa primeira aula. Nós temos um marco muito importante, que é o trânsito em julgado do processo. O trânsito em julgado da sentença condenatória. Neste momento, anterior a isto, olhando para o crime, nós temos a pretensão punitiva. Olhando para o cumprimento de pena, nós temos a pretensão executória. Esses dois lapsos de tempo podem incidir a prescrição. A prescrição pode ser tanto anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, como pode ser também posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Pois bem, se ela incidir antes da sentença transitada em julgado, ela será a prescrição da pretensão punitiva. Se ela incidir no lapso posterior ao trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ela será uma prescrição da pretensão executória. Então, definindo esses dois temas de maneira bem clara, nós devemos avançar um pouquinho. Vamos esquecer a pretensão executória, que não tem nenhuma subdivisão, e vamos para a prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva se subdivide em abstrato e em concreto. Então, o primeiro caso é uma prescrição da pretensão punitiva em abstrato. O que seria isso? É uma prescrição que é regulada pelo máximo da pena. Um crime de furto, em que a pena, furto simples, em que a pena é de 1 a 4 anos, eu pego essa pena máxima de 4 anos e coloco, aplico ela dentro da tabela do artigo 109, e vou encontrar 8 anos. 8 anos será o período prescricional do furto em abstrato. Então, eu estou olhando o furto de acordo com a pretensão punitiva. Essa pretensão punitiva vai poder andar por 8 anos, do crime até a sentença transitada em julgada. É óbvio que durante esse andamento, existem alguns marcos que interrompem ou suspendem a prescrição, que já já vamos analisar. Mas, como ideia geral, um crime de furto, ele pode durar por 8 anos o processo. Um crime de furto simples, em abstrato, essa prescrição. Analisando a prescrição em concreto, eu vou precisar de um elemento, que é a sentença penal condenatória. Eu vou analisar a sentença penal condenatória, o quanto de pena que ali tem, e vou aplicar essa pena em concreto na tabela. Por isso que chama em concreto. Então, a diferença aqui é a seguinte, as duas são prescrições da pretensão punitiva. Acontecem antes do trânsito julgado. Só que a pretensão em abstrato, ela regula-se pela pena máxima do delito. A prescrição em concreto, eu vou precisar da pena efetivamente aplicada pelo juiz na sentença. Essa é a diferença entre as duas prescrições. Entendido isso, devemos avançar um pouco mais. Puxando a prescrição da pretensão punitiva em concreto, agora nós teremos uma subdivisão. A subdivisão, ela acontece da seguinte forma. Ela pode se subdividir em prescrição em concreto, superveniente, também chamada intercorrente, ou prescrição retroativa. Retroativa. Mas antes, vamos a uma pergunta dos nossos telespectadores. Qual o maior prazo prescricional brasileiro e o menor? Essa pergunta, ela é muito interessante. Porque a princípio, na análise da tabela do artigo 109 do Código Penal, eu poderia dizer que o maior prazo prescricional penal brasileiro seria 20 anos. E o menor prazo seria 3 anos, de acordo com essa regra do artigo 109. Porém, eu tenho que lembrar que existem causas que aumentam a prescrição e causas que diminuem essa prescrição. Uma das causas que diminuem a prescrição é o agente ser menor de 21 anos, na data do fato. Se o agente for menor de 21 anos, a prescrição ocorrerá pela metade. Em a prescrição ocorrendo pela metade, o agente apenas será punido, a prescrição apenas ocorrerá num prazo de um ano e meio. A menor pena, o menor prazo prescricional ocorrerá no prazo de um ano e meio. Então, esse seria o menor prazo encontrado no nosso Código Penal, um ano e meio. E o maior, no caso da prescrição da pretensão executória, que acabamos de ver, aquela primeira subdivisão, ele pode ser aumentado em até um terço no caso da reincidência. Se aumentado em um terço no caso da reincidência, chegamos a maior prazo prescricional, que é o prazo de 20 anos aumentado de um terço. Porém, aqui ainda existe mais um ponto que seria interessante nós abordarmos, que é a Lei de Drogas. A Lei de Drogas, Lei nº 11.343, de 2006, ela traz a previsão no artigo 30, que o artigo 28, que é aquele que regula o usuário de drogas, aquele usuário de drogas, essa pena prescreveria em dois anos. É isso que traz o artigo 30. Há um sério problema nesse artigo 28, porque não se sabe se ele descriminalizou uma conduta ou se ele deixou o usuário ainda com uma conduta criminalizada. Essa discussão, esse debate é bem acalorado entre doutrina e jurisprudência. Porém, certo é que o artigo 28 não fixou um prazo de pena. Eu não tenho uma quantidade de pena que o usuário de drogas deve ser executado, deve cumprir, caso seja condenado. Como eu não tenho essa quantidade de pena, eu preciso, então, saber qual seria o prazo prescricional, mas eu não tenho um elemento inicial para jogar na tabela. Assim, o artigo 30 dessa mesma lei, resolvendo o problema, ele traz aqui o prazo de dois anos. Se eu pegar esse prazo de dois anos e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo, no Código Penal, esse prazo de dois anos vai ser reduzido para quanto? Para um ano, tendo, assim, o menor prazo prescricional da legislação brasileira, que seria, então, um ano e não mais um ano e meio. Respondida, assim, então, essa primeira indagação, vamos voltar àquela subdivisão que estávamos fazendo. Só para retomar no ponto, estávamos dizendo que a prescrição pode ser subdividida em prescrição executória e prescrição punitiva. Esquecemos a prescrição executória por um momento e entramos na prescrição punitiva. A prescrição punitiva é subdividida em pena em abstrato e pena em concreto. Deixamos de novo de lado a prescrição em pena abstrato, de lado, e entramos na prescrição punitiva, em concreto. A prescrição da pretensão punitiva, em concreto, ela existe uma subdivisão ainda, que é a seguinte, em prescrição superveniente, também chamada de intercorrente, e prescrição retroativa. Esses dois, esses dois tipos de prescrição estão ligados à pena em concreto. E agora, eu quero de novo atenção para olharmos o marco em que vai dividir cada uma dessas prescrições em concreto. Eu estou na sentença condenatória, transitada e julgada apenas para condenação. Uma sentença penal que foi transitada e julgada apenas para condenação, para acusação, o que seria isso? Seria uma sentença em que o Ministério Público não pode mais recorrer. É uma sentença penal, condenatória, que foi transitada e julgada para condenação apenas, para acusação apenas. A defesa ainda tem o direito de recorrer e provavelmente interpôs um recurso dessa decisão. Ele apresentou um recurso para o tribunal dessa decisão. Então, este marco, nós vamos olhar para frente para determinar o quê? A causa de prescrição superveniente da pena em concreto. Então, a causa superveniente ou intercorrente, ela acontece do trânsito em julgado para acusação da sentença condenatória, deste marco, para frente, até a pretensão executória, não podendo passar da pretensão executória. Então, aonde encosta essas duas, este é o marco da prescrição em concreto superveniente ou chamada intercorrente. A outra prescrição, que ocorre de maneira retroativa, houve uma recente alteração no ano de 2010, em que foi excluído desta prescrição retroativa o prazo entre o crime e a denúncia. O prazo entre o crime e o recebimento da denúncia foi excluído. Então, não podemos mais considerar esse prazo para analisar a prescrição retroativa. Eu vou pegar a pena em concreto do sujeito. Vamos supor que o sujeito seja condenado a um ano de pena. A prescrição ocorrerá em três anos. Neste caso, a pena em concreto retroativa, eu tenho que parar exatamente neste ponto e olhar para trás. Qual ponto? O trânsito em julgado para a condenação. O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Parei neste ponto e olhei para trás. Olhei para o recebimento da denúncia. Olhando para o recebimento da denúncia, do recebimento da denúncia até este prazo, corre a prescrição retroativa. Ela não corre mais do recebimento da denúncia até a data do fato. Isso quer dizer o seguinte. Se eu tenho um processo de furto em que a pena em concreto ficou em um ano, e na delegacia de polícia o inquérito demorou quatro anos para ser elaborado, relatado e entregue ao promotor, não haverá consequência nenhuma para a sociedade. O poder punitivo do Estado permanece. Agora, se este mesmo prazo temporal passar do oferecimento da denúncia até a sentença condenatória, do recebimento da denúncia, melhor dizendo, até a sentença condenatória, se neste lapso de tempo passarem mais do que três anos, este crime de furto com pena de um ano está prescrito. A pretensão punitiva não pode mais ocorrer. Esta é a pretensão retroativa. A prescrição da pretensão punitiva, em concreto, retroativa. Então, este cenário tem que ficar muito claro para que nós conseguimos entender a prescrição. O próximo tema geral sobre prescrição que iremos trabalhar é o seguinte. A redução dos prazos de prescrição, previsto no artigo 115 do nosso Código Penal. O artigo 115 fala que a prescrição será contada pela metade. Eu vou analisar aquela tabela do artigo 109 e vou reduzir os prazos ali pela metade em duas situações. A primeira, se o agente for menor de 21 anos na data do fato. Se o agente for menor de 21 anos na data do fato, e prestem bem atenção para este ponto, fato, então, na data do crime, o agente tem que ser menor de 21 anos. A prescrição contra ele correrá pela metade. É a chamada menoridade relativa. O Código Civil, ele não prevê mais a idade entre 18 e 21 anos, porém, não tem influência alguma no âmbito penal. Essa regra penal, material penal, que é a prescrição, não tem interferência nesta exclusão dessa menoridade relativa do Código Civil. Ela continua vigente. Assim, se o agente, na data do fato, tiver entre 18 e 21 anos, ele será contada a prescrição pela metade. Quando que ele faz 21 anos? No dia do seu aniversário, no primeiro minuto do dia do seu aniversário, ele já tem 21 anos de idade. Nesta data específica, o agente não mais se beneficiará dessa redução do prazo. Então, se ele cometer um crime até o dia anterior, da data em que ele faz aniversário, ele será agraciado com essa redução. Caso cometa o crime na data de seu aniversário, o crime não mais terá essa redução do prazo prescricional. A segunda hipótese que devemos ver é da maioridade senil. O nosso artigo 115 do Código Penal prevê que o maior de 70 anos, na data da sentença, olha a diferença, o menor de 21 é na data do fato, aqui é na data da sentença. O maior de 70 anos, na data da sentença, também terá reduzido pela metade os prazos prescricionais. Nós devemos notar que 70 anos, ele faz no primeiro minuto do dia do aniversário. Assim, se a sentença for prolatada, for publicada, no dia de seu aniversário, ele já terá 70 anos. Se ela for no dia anterior ao seu aniversário, ele ainda terá 69 anos e não poderá ser agraciado por essa causa de redução da prescrição. Devemos notar também que qualquer uma dessas duas causas de redução não são comunicáveis. Elas não se comunicam entre o agente. Então, se eu tiver um crime de furto que prescreve pela pena em concreto em um ano, ou seja, a prescrição dele jogada na tabela do artigo 109 será de três anos, eu não posso passar essa causa de diminuição para o correu. Vamos um exemplo para ficar bem tranquilo. João e José cometem um furto e são condenados à pena de um ano. Na aplicação da pena em concreto, José tinha, à época da sentença, 70 anos. Já João, não. João tinha 40 anos. José será agraciado com o prazo reduzido pela metade. O outro réu, não. Não se comunicam, não se estende essa redução para o outro réu. A última coisa que devemos analisar sobre esses prazos de redução é que, quando jogados na tabela do 109, seja qual for o inciso que eu escolher, reduzirão o prazo prescricional, somente esse prazo, pela metade. Assim, no caso do primeiro réu que fez 70 anos no dia da sentença, ele terá diminuído a sua pena pela metade. Porém, existe um ponto específico, que é o crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal. O crime continuado é uma ficção jurídica que junta vários crimes em um só. Ou seja, José comete um furto no dia 1, um furto no dia 2, um furto no dia 3, um furto no dia 4 e um furto no dia 5. Então, em dias consecutivos, nas mesmas situações de local, nas mesmas situações de modos como executou o crime, ele vai ter, pela sentença final, juntado todos esses crimes e vai receber um aumento de pena. Mas, para a ficção jurídica, todos esses crimes são como se fossem um só. Estes crimes devem ser considerados isoladamente na hora de aplicação da prescrição. Assim, se eu pegar um agente que seja menor de 21 anos, na data dos dois primeiros crimes, mas maior de 21 anos, na data dos três últimos crimes, a prescrição só será reduzida nesses dois primeiros casos. No restante, a prescrição não é reduzida. O próximo tema que nós devemos trabalhar é sobre a imprescritibilidade. Quais crimes, então, são imprescritíveis? Eu já adiantei que alguns crimes são imprescritíveis. Estes crimes não são atingidos pela causa de exclusão da tipicidade da prescrição. Causa de exclusão da punibilidade, desculpe, da prescrição. Eles não são alcançados. Quais são esses dois crimes? Estão previstos na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 42, que prevê o seguinte. Os crimes de racismo não são suscetíveis de prescrição. Quais são os crimes de racismo? São aqueles que estão previstos na Lei 7.716, de 89. Estes crimes de racismo previstos nessa lei são imprescritíveis. Não prescrevem de maneira alguma. Agora, nós temos que falar também que existe o segundo tipo de crime, que é as ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, previsto no artigo 5º, inciso 44, da Constituição Federal. Aqui é uma discussão muito grande. Quais seriam esses crimes? Já que a Constituição trouxe um conceito genérico. Alguns doutrinadores entendem que eles ainda não foram definidos pela nossa lei. Outros, a grande maioria, entende que a Lei de Segurança Nacional, Lei nº 7.170, de 83, esta Lei de Segurança Nacional tratou sobre esses crimes contra o Estado Democrático ou a ordem constitucional. Então, estes crimes também são imprescritíveis. Sobre o tema da imprescritibilidade, nós temos uma pergunta dos nossos alunos. O crime de injúria racial é imprescritível? Nós acabamos de falar que o crime de racismo é imprescritível. A injúria racial não é um crime da Lei nº 7.716, de 89, que define os crimes de racismo. A injúria racial é um tipo de injúria qualificada pelo reutilizar o preconceito como um de seus fundamentos, o preconceito racial como um de seus fundamentos. Assim, a injúria racial não é um crime atingido pela imprescritibilidade. E essa pergunta também traz um outro tema muito interessante. Será que a Constituição Federal ou alguma outra lei pode prever um crime imprescritível? Será que a lei poderia definir que o crime de injúria racial também é imprescritível? A resposta é negativa. A razão de ser é a seguinte. Quando a Constituição Federal disse que esses dois tipos de crimes são imprescritíveis, os crimes de racismo e os crimes contra a ordem democrática de direito e a ordem constitucional, quando ela definiu esses dois primeiros crimes, a contrário senso, ela também definiu que nenhum outro crime pode ser imprescritível. Ou seja, que todos os outros crimes são prescritíveis. Há quem diga ainda que essa prescritibilidade dos crimes é uma cláusula pétrea e não pode ser modificada ou reformada por lei alguma. Existe uma proposta de emenda constitucional para incluir os crimes hediondos como imprescritíveis. Porém, segundo essa visão doutrinária, não poderia existir nenhum outro crime imprescritível. Apenas aqueles dois iniciais que o poder constituinte originário definiu como imprescritíveis. Todos os outros crimes devem ser alcançados pela prescrição, inclusive os crimes hediondos. Sobre imprescritibilidade, então, encerramos o assunto. E vamos passar agora para a diferenciação entre prescrição, decadência e perempição. Como elas são previstas no mesmo inciso do artigo 107, causa alguma dúvida entre a diferenciação de cada uma. A primeira diferença que nós devemos notar é que a prescrição, ela extingue o poder punitivo do Estado. Ela ataca diretamente o poder punitivo. Já a decadência e a perempição, não. Ela ataca o direito de ação. A decadência, como dito na última aula, ocorre quando a vítima não exerce o seu direito de queixa ou representação nos seis meses depois de conhecido o autor do crime. Então, aqui ocorreria a decadência. Então, a decadência só pode ocorrer antes do recebimento da denúncia. A perempição, por sua vez, é uma desídia da parte, é uma desídia da vítima que propôs uma queixa-crime e não deu, por exemplo, andamento a essa queixa em 30 dias consecutivos, estando o processo assim perempito, ou então não pediu a condenação em sua queixa-crime. Deste modo, a prescrição alcança tanto antes do trânsito de julgado da sentença condenatória, como depois. E essas duas outras causas, não. Elas só ocorrem antes do trânsito de julgado. As diferenças são bem claras e bem perceptíveis. Temos ainda que dizer sobre a tabela do artigo 109 do Código Penal. Essa tabela foi muito mencionada na aula de hoje, mas ainda não foi dito quais seriam os critérios dela. Bom, o artigo 109 do Código Penal, inciso 1, traz que os crimes cuja pena seja maior do que 12 anos têm a sua prescrição alcançada em 20 anos. Então, no momento em que eu analiso ou a prescrição abstrata ou a em concreto, eu pego aquela pena do artigo e jogo nessa tabela. O crime de furto, ele ocorre de 1 a 4 anos. Eu preciso pegar esses 4 anos, jogar na tabela para achar qual o prazo prescricional da pena em abstrato, daquela pena máxima do crime. O inciso número 2 do artigo 109, ele revela que os crimes que tiverem pena maior do que 8 anos, não 8, maior do que 8, ou seja, de 9 até 12 anos, eles vão prescrever em 16 anos. Então, com 16 anos, é alcançada a prescrição destes crimes cuja pena seja maior do que 8 e menor do que 13, de 12 até 9. O inciso terceiro desse artigo 109, ele prevê que as penas que sejam maiores do que 4 anos até o limite de 8 anos, prescrevem em 12 anos. Então, essas penas, de 5 a 8, prescrevem em 12 anos. As penas que forem maior do que 2 anos e menor do que 4, ou seja, de 3 a 4 anos, elas prescrevem em 4 anos. Desculpe, em 8 anos, desculpe. As penas maiores de 2 anos até 4 anos, prescrevem em 8. O inciso número 5, traz a seguinte informação. As penas de 1 a 2 anos, aqui não é maior, veja bem a diferença, a pena de 1 a 2 anos, prescrevem em 4 anos. E a última previsão do nosso artigo 109, é que as penas menores de 1 ano, vão prescrever em 3 anos. Esses 3 anos finais, é uma introdução é uma inovação trazida pela Lei 12.234, de 2010, que no dia 5 de maio de 2010, retirou, aumentou, na verdade, o prazo prescricional mínimo de 2 para 3 anos. Então, é importante dizer aqui, que de acordo com o que estudamos nessa primeira aula, essa regra de prescrição, que elevou a pena de 2 para 3 anos, só pode ser aplicada do dia 5 de maio de 2010 para frente. Nunca pode ter termo inicial do dia 5 de maio de 2010 para trás. Então, se um crime cuja pena final ficou em 1 ano, foi praticado anteriormente à vigência dessa lei, ou seja, no dia 4 de maio, ele ainda terá a prescrição regulada por 2 anos, e não por 3 anos. Porque, como é uma norma penal, e é uma norma penal que vai contrária ao direito do réu, ela não pode retroagir, ela não pode voltar no tempo. Ela só é aplicada do dia 5 de maio de 2010 para frente. O último tema que podemos falar aqui da prescrição é sobre os efeitos que essa prescrição tem. Os efeitos da prescrição, eles são determinados pelaquela linha do tempo que já estudamos. Quando se alcança o trânsito em julgado da condenação, se eu olhar para o lado do crime, o efeito da prescrição é excluir todo e qualquer efeito daquela sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória não mais irá definir uma pena, não mais irá dar a possibilidade da vítima executar o réu no âmbito cível, não alcançará nenhum efeito primário, secundário ou extra penal da sentença condenatória, que nós já estudamos detidamente. Agora, caso a prescrição ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, olhando para o cumprimento de pena, caso ela ocorra neste momento, o efeito dela vai ser o de excluir qualquer um dos efeitos penais principais. Quais são eles? A pena e a medida de segurança. A pena e a medida de segurança vão ser excluídos aqui do nosso efeito da prescrição da pretensão executiva. Esse primeiro lapso é chamado de pretensão punitiva, prescrição da pretensão punitiva, e o segundo lapso é chamado de pretensão executória, então a prescrição da pretensão executória. Agora nós temos mais uma pergunta dos nossos alunos. Em quanto tempo prescreve a pena de multa? Nós já analisamos detidamente o artigo 109 do Código Penal, que traz os prazos prescricionais. A multa, ela não tem uma pena, então não tem como eu achar o quanto de tempo ela precisa para prescrever. Assim, o nosso Código Penal traz uma disposição em que, caso seja a pena de multa aplicada isoladamente, esta pena de multa prescreverá em dois anos. Então o prazo da prescrição da pena de multa, ele é de dois anos, ele não poderá passar de dois anos. Então se o juiz, na hora da sentença, determinar que o réu só responderá pela pena de multa, esta pena de multa apenas prescreverá em dois anos. Vamos a um exemplo para ficar bem tranquilo. O réu é condenado pelo juiz por uma sentença transitada e julgada para condenação, para acusação, desculpe, por uma pena somente de multa. Durante o processo, do crime até o recebimento da denúncia, passou o prazo de três anos. Neste primeiro prazo, só vai poder ser alcançada a prescrição abstrata, não a prescrição em concreto. No segundo prazo, depois de recebido a denúncia, até a sentença condenatória, passou o lapso de cinco anos. Se foi só a pena de multa que foi culminada na sentença, esse prazo de cinco anos, ele prescreveu o direito do Estado de punir o agente. Então aquela primeira aula que nós trabalhamos sobre a punibilidade e conversamos sobre aquela pretensão do Estado de punir o agente e comete um crime, no caso da multa, se passar mais do que dois anos, o Estado irá perder esse seu direito inicial de poder processar o indivíduo. Ele não pode mais processar o indivíduo. Ele perde o direito punitivo dele. O que nós devemos analisar aqui, e vamos dar alguns exemplos para ficar claro, é quando ocorre cada tipo de prescrição. Este é o ponto mais importante dessa nossa aula. Vamos ao primeiro exemplo. Um crime de furto. Simples. José furta o celular de João. Bom, aqui José tem uma pena mínima de um ano e uma pena máxima de quatro anos. Para eu analisar a pena, a prescrição da pena dele, eu tenho que determinar em qual momento ela vai incidir. Se antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou se depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Vamos analisar anteriormente a sentença condenatória. Ou seja, estou falando aqui da prescrição da pretensão punitiva. Essa pena, eu vou analisar primeiro. Nós sabemos que ela é subdividida em pena em abstrato e pena em concreto. Vou analisar primeiro a pena em abstrato. Então, eu pego o furto praticado aqui por José e vejo que a pena máxima desse furto é quatro anos. Em sendo a pena máxima quatro anos, eu devo pegar esse valor, aplicar na tabela do artigo 109 e analisar qual é o resultado. Então, se eu olhar detidamente o artigo 109 do Código Penal, eu vou ter a resposta aqui, quatro anos, prescreverá em oito. Então, o prazo prescricional do furto seria oito anos. Agora, eu tenho que olhar cada lapso temporal, ou seja, da data do crime até a data do recebimento da denúncia e ver quanto tempo se passou ali. Caso tenha passado mais do que oito anos, esta pena do furto estará prescrita. Se eu olhar novamente para esse lapso temporal e observar que do recebimento da denúncia até a publicação da sentença do juiz ultrapassou-se os oito anos, esse processo também estará prescrito pela pena em abstrato. Agora, caso o juiz tenha proferido uma sentença no furto e condenado o réu há um ano só, eu tenho que novamente pegar essa pena, já proferida pelo juiz, e jogar na tabela do artigo 109. Nessa tabela do artigo 109, se a pena for um ano, ele prescreverá em quatro anos. Quatro anos, então, eu tenho que voltar na minha linha do tempo e tenho que analisar se esses quatro anos já transcorreram da data do crime até a data do recebimento da denúncia e se já transcorreram da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória. Caso tenha ultrapassado esses quatro anos em qualquer um desses dois lapsos, o processo estará prescrito. O cuidado que eu devo tomar aqui é que se esse réu for menor de 21 anos na data do fato, essa prescrição correrá pela metade. Vamos no mesmo exemplo. Um furto, pena máxima, quatro anos. Quatro anos, a prescrição ocorrerá em oito. Porém, se esse réu for menor de 21 anos, essa prescrição ocorrerá em apenas quatro anos. Se esse réu for maior do que 70 anos na data da sentença, este é outro prazo, se esse réu for maior que 70 anos na data da sentença, também correrá contra ele pela metade. Eu vou pegar a pena em concreto determinada pelo juiz na sentença, no caso aqui, um ano. Se na data da publicação da sentença o réu já tiver mais do que 70 anos, esse tempo prescricional dele será contado também pela metade, será reduzido. reduzido. Agora, a pretensão executória, ela ocorre a partir do trânsito em julgado. Eu vou olhar sempre a pena em concreto. Na prescrição executória, fica mais fácil de analisar a prescrição, porque a única coisa que eu vou olhar é a pena efetivamente fixada pelo juiz. Caso o juiz tenha substituído essa pena, ele trocou este um ano da condenação por furto para uma pena restritiva de direito. Se ele trocar por uma pena restritiva de direito, ou seja, uma prestação de serviço à comunidade, o juiz entendeu que era possível a troca daquela pena de um ano de condenação por uma pena somente restritiva de direitos e não privativa de liberdade. O exemplo que eu dei é da prestação de serviço à comunidade. Qual seria o prazo de prescrição dessa pena? Essa pena prescreverá, será regulada pela pena aplicada, por um ano. Ou seja, um ano, quatro anos de prescrição. Então, eu vou olhar do momento do trânsito em julgado, da sentença para acusação, até o cumprimento do crime. Se houve algum lapso que, dentre esse tempo, passou maior do que quatro anos. Em a resposta sendo positiva, em havendo qualquer um deste lapso que passe dos quatro anos, eu terei, eu vou ter aqui, a prescrição da pretensão executória. Bom, analisamos, já, aqui no Saber Direito, dessa semana, o que seria a punibilidade, que nasce com aquela pretensão punitiva do Estado, a pretensão de ver o sujeito punido. Essa pretensão nasce no momento do cometimento do crime. Vimos também, que, enxergando a sentença, transitada em julgado, surge para o Estado a pretensão executória, em que o Estado já satisfei sua pretensão punitiva, e quer apenas executar. Vimos que surge, com esses dois elementos, a punibilidade, e que essa punibilidade pode ser extinta por algumas causas, que estão previstas lá no rol do artigo 107 do Código Penal. Dentre essas causas previstas no rol do artigo 107, existe a prescrição, que é uma causa que extingue essa punibilidade do agente. A prescrição, como vimos nessa aula, ela é contada tanto pela pena em abstrato, a pena máxima do crime, como pela pena em concreto, que é aquela pena definida pelo juiz na sentença. Esses dois elementos, a pena em abstrato e a pena em concreto, devem ser levadas até a tabela do artigo 109, para que possamos achar o quanto de pena, o quanto de pena corresponde ao tempo prescricional. Assim, podemos achar que um crime de um ano prescreve em quatro. prescrição, estudamos todas as causas da prescrição geral. Na próxima aula, trabalharemos com a prescrição da pretensão punitiva. Vamos estudar cada marco interruptivo, suspensivo, qual é o efeito dessa prescrição punitiva e tudo mais que decorrer deste tema. Encerraremos a nossa exposição com a quinta aula, em que o tema trabalhado será a prescrição da pretensão executória, encerrando assim o tema de punibilidade e prescrição. E ainda estudamos nessa aula quais são as espécies, que é o ponto crucial e mais importante desta aula de hoje. Quais são as espécies de prescrição? Vimos que a prescrição pode ocorrer de duas formas. Pode ser a prescrição da pretensão executória ou a prescrição da pretensão punitiva. As duas pretensões que o Estado tem, como analisamos na primeira aula. A prescrição da pretensão executória, de um lado, não tem subdivisões e é regulada pela pena máxima incominada ao crime em abstrato. Já a prescrição executiva, melhor dizendo, ela é regulada pela pena em concreto, fixada pelo juiz na sentença. Já de outro lado, a prescrição da pretensão punitiva, ela é regulada apenas pela pena em concreto ou também pela pena em abstrato. Então, aqui nós vamos analisar os dois tipos de pena. Enquanto na prescrição da pretensão executória, a pena é em concreto, fixada pelo juiz na sentença, do lado da pena em abstrato, aqui nós vamos olhar a pena geral, a pena máxima para o delito. E na pena em concreto, nós vamos analisar também a fixada pelo juiz na sentença. Então, temos prescrição da pretensão executiva, analisada apenas sobre a ótica da pena fixada pelo juiz na sentença. Por outro lado, temos a ótica da prescrição da pretensão punitiva, que pode ter duas óticas, a pena em abstrato ou então a pena em concreto. A pena em abstrato do delito, chamada prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ela não comporta subdivisões. Ela é analisada do momento do cometimento do crime, sendo interrompida no recebimento da denúncia e depois na sentença penal condenatória. Agora, de outro lado, nós temos a pena em concreto, que é aquela fixada pelo juiz. O nome inteiro da prescrição é prescrição da pretensão punitiva em concreto. Neste modo de prescrição, eu vou analisar a pena fixada pelo juiz e dentro dessa prescrição, eu tenho uma subdivisão em superveniente ou intercorrente e retroativa. A retroativa, ela vai voltar. Eu vou olhar para trás. De que ponto? Da sentença penal condenatória. Eu olho da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia. Se nesse lapso passou o tempo prescricional de acordo com a pena fixada na sentença, estará prescrita a pretensão do Estado. Se, por outro lado, olhando da sentença até o início do cumprimento de pena até o trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa, passar um lapso maior do que aquele encontrado na tabela do artigo 109, neste período ocorrerá a prescrição superveniente ou também chamada de intercorrente, que é uma modalidade da prescrição da pena em concreto. Na próxima aula falaremos um pouco mais sobre este assunto, abordando também o tema da prescrição da pretensão punitiva e todas as suas consequências. Assim como, na última aula, abordaremos o tema da prescrição da pretensão executória, passando por cada uma das suas causas interruptivas e também abordando a prescrição chamada de virtual, aquela que ainda não é admitida muito pelos tribunais. É uma outra espécie de prescrição, que é uma prescrição em perspectiva. Nós vamos analisar aí a possibilidade do réu ser condenado por uma pena X e dessa possibilidade extrair a prescrição. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br e até a próxima aula.